Olá, meu nome é Armando Campoíolo Neto, faço curso de Medicina Veterinária da Universidade de Misesumar, Campus Maringá, Paraná. Meu orientador é o professor Dr. Fábio Luiz Bin Cavalier e o título do meu trabalho é a utilização do HCG como opção em substituição ao ECG em protocolo de receptoras na TEP. Atualmente, o Brasil é responsável por cerca de 20% das exportações mundiais da carne, sendo o primeiro país em número de exportação. A TETF utiliza o mesmo protocolo hormonal da IATF, porém, na TETF são produzidos embriões de maneira in vitro e transferido no D18, nas receptores. Já a TETF é feita em inseminação diretamente. O HCG tem uma atividade predominante de LH, sendo cerca de 75% de LH e 25% de FSH. Já o ECG possui uma predominância de 75% de FSH e 25% de LH. O objetivo do trabalho era avaliar o folículo dominante, a expressão de CIL, o diâmetro do corpo lúteo e a taxa de preguiça, empregando o HCG como substituto ao ECG em protocolos de TETF, bem como relacionar os dados de contagem de folículos antrais, ou CFA, no início do protocolo. Foram utilizadas cerca de 80 vacas no Libras sem histórico de problemas reprodutivos e com o mesmo período pós-parto, e avaliados somente folículos antrais com superiores a 3 mm de diâmetro. Os animais foram submetidos a TETF, onde no D8,5 foram marcados como bastão na região sacrileica para a identificação do CIL no D10. O grupo controle ECG no D8,5 removeu o implante de progesterona e recebeu 300 unidades internacionais de gonadotrofina coriônica equínea, ou ECG. O grupo HCG no D8,5 removeu o implante de progesterona e recebeu 150 unidades internacionais de gonadotrofina coriônica humana, que é o ECG, ou seja, a metade da dose. No D10 foi feita a mensuração para folículo dominante e a manifestação do ESTA, que foi classificada em CIL, CIL parcial e CIL ausente. No D18 foi realizada a transferência de embrião e a mensuração do CEL. As variáveis que foram mensuradas foram o score corporal, o período pós-par, a categoria, a idade, a contagem dos folículos antrais, a classificação do CIL, diâmetro do folículo dominante, diâmetro do CEL, vascularização, DG foi feito com 30 e com 60 dias. A utilização do HCG e do ECG obtiveram resultados semelhantes e não tiveram influência da raça ou tipo do embrião transferido. É sabido que ambas possuem a função de hormônio polígonoestimulante, que é o FSH, e folículo luteinizante, e o luteinizante, em sua composição. Porém, o ECG possui uma maior concentração de FSH, já o HCG, DLH. Em receptoras, a taxa de aproveitamento em receptoras que foram utilizadas no ECG foi de 84,36%, do HCG 77,16%. A taxa de concepção aos 30 dias em receptoras que utilizaram o ECG foi de 37,10%, 35,10% e o do HCG foi de 32%. A taxa de preenisa aos 60 dias, utilizando o ECG, foi de 29,61% e do HCG 24,69%. Ou seja, concluímos que a utilização do HCG e do ECG, neste protocolo, houve semelhança nos resultados, sendo a única variável positiva que o HCG tem um valor inferior ao ECG, sendo viável a utilização dele, já que os resultados são os mesmos. Obrigado.